grande repercussão. A revolta, a indignação diante do crime hediondo não deve se limitar a este fato. Milhares de Danielas são assassinadas, mutiladas, ser viciadas a cada ano no Brasil. Milhares de Guilhermes de Pádua saem impunes desses crimes. Em casos antigos ou recentes, repete-se a mesma violência contra a mulher. Em todo o país, em todas as classes sociais. Crimes que é preciso denunciar e punir. Nesse programa veremos as várias versões para a morte de Daniela Pérez e acompanharemos emocionados a vida e a carreira da atriz. Parecia um dia normal de gravação. Daniela Pérez estava escalada para participar de muitas cenas da novela de corpo e alma. Algumas ao lado de Guilherme de Pádua. Ninguém àquela altura poderia imaginar que por trás do personagem Pira estava escondido um assassino frio e cruel. Eu te estranhei e me devo ser sobre teu corpo e duvidei. As camareiras da novela lembram que Guilherme entregou no dia do crime bilhetes a uma nervosa Daniela. Foram três bilhetes, entregou, ela chamou, entregou ela, ela foi, eu estava na porta. Fiquei meio com vergonha assim, mas eu entrei atrás dela. Porque eu senti que ela ficou nervosa, ela foi, entrou um pouquinho assim, virou o bilhete, olhou, ela já estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Aí abriu a pochete, colocou na pochete, levou um tempinho, disse assim, como que as pessoas podem ser assim? Querer levar um caso para outro lado que não pode ser. Ela estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Dani, ela falou assim, deixa pra lá. Aí eu não podia insistir. 1, 4, 1, cena, 5, 17, 19, 33. Grava. Acabar por quê, Yasmin? Pira. Não, não te entendo, a gente está numa boa, não está? Eu ia falar com você na semana passada, fiquei adiando. Mas por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Por que eu não estou apaixonada por você? Esse é o último momento em que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua se encontram no estúdio. Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma por determinação da direção da Rede Globo. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe. Você que sabe. É uma cena incomum na carreira medíocre de Guilherme de Pádua. Mas é meu jeito mesmo. Ele conseguiu passar para o personagem Bira a tensão característica de um homem que ama e é rejeitado. Só que a tensão não era de Bira, mas sim do assassino Guilherme que a essa altura já sabia que a vida de Daniela Pérez, uma menina de apenas 22 anos, estava chegando ao fim. Ele ficou no estúdio e chorou no estúdio. Até as pessoas ficavam olhando assim, bom, talvez ele tivesse emocionado bastante. Ele estava chorando no estúdio. Um choro verdadeiro. Um choro verdadeiro. Ele estava muito inquieto. O comportamento dele não era aquele, ele estava indo de um lado para o outro, entendeu? Completamente estranho. Naquele dia, Guilherme teve poucas cenas para gravar. A planilha da segurança do estúdio mostra que ele foi embora às 7h35 da noite. Nessa hora, Daniela Pérez se preparava para fazer a última cena dela como Yasmin. Uma cena que termina com um olhar triste e vazio. Foram dois passos. Os últimos dois passos da personagem Yasmin. Ao terminar a cena, Daniela Pérez voltou ao camarim, onde mais uma vez Amélia quis saber por que a sempre calma, Daniela, estava tão agitada. E mais uma vez ela não quis dizer por quê. Do lado de fora da produtora, Guilherme esperava a atriz, que demorou pouco mais de dois minutos para ir ao encontro da morte. Quando acabamos de rodar a última cena, ela me aplaudiu. E aplaudiu os colegas. Ela era muito queridinha. Essa menina era um poema. Você lidando com ela no estúdio era uma graça. Não havia quem não se encantasse com ela, pela delicadeza dela, pela qualidade dela. Enquanto Daniela acertava as últimas cenas dela em De Corpo e Alma, Guilherme de Pado e a mulher Paula Tomás saíam daqui, do edifício onde moravam em Copacabana. Passava das 8h da noite de segunda-feira, 28 de dezembro. Segundo um dos empregados do prédio, Paula carregava um lençol e um travesseiro. De acordo com a polícia, os dois foram direto para o estúdio de gravação na Barra da Tijuca, onde Paula ficou escondida sob o lençol no banco de trás do Santana de Guilherme. Gilmar Marinho, um dos técnicos da novela, saiu do trabalho naquele dia pouco antes das 9h da noite. Ele cruzou com Guilherme de Pado e ao chegar perto do carro do ator, percebeu algo estranho no banco de trás. Dentro do carro dele tinha uma cobertura, entendeu? Uma manta branca coberta. Inclusive eu pensei que ele ia passar o Réveillon longe, bastante longe, pela quantidade que tinha no fundo coberto. 9h da noite, Daniela deixa o estúdio. Guilherme vem ao encontro dela. Duas crianças se aproximam, querem tirar fotos com os artistas. Essas são as fotos que foram entregues terça-feira à polícia com o rosto das crianças raspadas para evitar identificação. A do assassino momentos antes do crime rindo. E a de Daniela, que estampa no rosto um sentimento, angústia. A única testemunha a ver Guilherme e Daniela saindo do estacionamento foi este homem, o segurança Fernando Batista. Ele conta que antes, os dois conversaram encostados no carro da atriz. Em seguida, cada um entrou no próprio carro. Ele entrou também em algum momento no carro dela para conversar? Negativo, não entrou no carro dela. Não entrou no carro dela, não. Ele, 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 ele entrou no carro, ela entrou no carro dela e saiu. E ele, o clono dele saiu atrás. Está provado que era Guilherme quem assediava Daniela. E não o contrário, como ele afirma. O que não se sabe é que argumento ele usou para convencer Daniela a ir até o local do crime. Que chantagem emocional ele teria usado. O fato é que Daniela caiu num ardio. Esta reconstituição que segue passo a passo todo o levantamento feito pela polícia, mostra como Guilherme atraiu Daniela para uma armadilha. Daniela está sozinha nos portos. Guilherme chega atrás. Paula sai do esconderijo do banco de trás do Santana e surpreende Daniela. Todos discutem. Guilherme, um lutador de artes marciais, dá uma gravata na atriz. Paula pega uma chave de fenda no porta-lubro. Mas não consegue percurar o pescoço de Daniela. Paula Tomás agora pega uma tesoura. Guilherme arrasta Daniela, que está inconsciente, para o mar. Paula dá as primeiras estocadas no peito da indefesa Daniela. Em seguida, Guilherme toma a arma da mão da mulher e acaba de liquidar Daniela Pérez, que levou 12 estocadas no peito, 8 no coração e 4 no pulmão. Foi essa a versão que a polícia mandou ontem para a justiça. Três depoimentos garantem que a arma do crime foi uma tesoura como essa. Comprida a pontia aguda, quase um estilete. Paula e Guilherme disseram aos policiais que usaram uma tesoura. O pai de Paula reafirmou dias depois que a filha e o genro usavam sempre no porta-luvas uma chave de fenda e uma tesoura. Ainda não se sabe onde os dois jogaram a arma logo depois do assassinato. Uma coisa é certa. Paula e Guilherme saíram daqui com a arma, que banhada pelo sangue de Daniela, foi escondida debaixo de um dos bancos do Santana. A perícia descobriu sangue no banco do Santana. Descobriu também que a placa do carro de Guilherme tinha sido adulterada. O ator usou fita adesiva para transformar a letra L em O. Os peritos também confirmaram como Daniela foi massacrada. Doze ferimentos pérforo-cortantes que atingiram oito deles, o coração e quatro, o pulmão esquerdo, provocando uma brutal hemorragia interna que foi suficiente para a morte da Daniela. Também quatro perfurações do mesmo tipo na região da garganta, na face anterior do pescoço. Um deles foi tão profundo que perfurou a traqueia, que é esse tubo que nós temos do aparelho respiratório. O assassino Guilherme de Pádua foi preso horas depois do crime. Friamente, ele confirmou que deu as tesouradas no peito de Daniela. O advogado Hugo da Silveira, que passava no local do crime na hora em que Daniela estava sendo brutalmente morta, foi quem anotou a placa do carro de Guilherme de Pádua. Ele também ajudou a polícia a identificar Paula Tomás. Segundo a polícia, Paula tinha tanto ciúme de Daniela que desligava a televisão quando o marido aparecia na novela contra a Senando com Yasmin. Também por ciúme, ela obrigou Guilherme de Pádua a fazer um pacto de fidelidade dez dias antes do crime. Um pacto selado com sangue no corpo dos dois. Esse tatuador contou que Guilherme tatuou o nome de Paula no próprio pênis. E Paula gravou o nome do marido na virilha. De acordo com a polícia, o ciúme de Paula pode ter sido a causa da morte de Daniela. Grávida de quatro meses, apenas 19 anos, Paula Tomás também acabaria confessando a três policiais que tinha ajudado Guilherme a assassinar cruelmente a mulher que o marido desejava e que ela preferia ver morta. A polícia, como vimos, supõe que Daniela foi por sua própria vontade ao local do crime. Mas a família dela já tem provas de que a atriz foi levada à força. Vamos ver daqui a pouco. Ela o assediava. Para tentar entender o inaceitável, foi-se buscar a explicação no perfil psicológico do ator Guilherme de Pádua. Descobriu-se que ele encarnou na vida real seu papel preferido no palco. Garoto de programa e assassino. Na curta e nada brilhante carreira artística, Guilherme de Pádua participou no teatro da peça Pasolini. Guilherme fez o papel do garoto de programa que matou o cineasta italiano. Ainda em Belo Horizonte, o assassino participou do vídeo de uma propaganda religiosa em que aparecia como um motoqueiro cínico que não acreditava em nenhuma religião. O Ricardo está com razão. São todos um bando de beatões, fanáticos e pregadores que ameaçam a integridade psicológica dos fiéis com mil promessas de salvação. Murri integrou o grupo Leopardos, jovens especializados em tirar a roupa em público. Ele também trabalhou em Blue Jeans, outra peça que falava de um garoto de programa que matava. Foi em Blue Jeans que Guilherme de Pádua conheceu uma fã, Paula Tomás. Meses depois, os dois casariam. Ele começou a ficar mais arrogante, começou a ficar bem de cara, ele que se desinteressou pela continuidade do trabalho no teatro. Ele apresentou essa carta de demissão, me dando 30 dias para substituí-lo e, na verdade, eu o substituí em uma semana, porque estava causando muitos danos dentro da peça. E ele não se conformava com a possibilidade dele ser um ator que fazia um papel atrás dos principais. Então isso incomodava ele. Então teve brigas com o Fado Assunção, com o Alexandre Frota, com o T.T. Vasconcelos, com o Raul Gutierrez. E isso dificultou muito a presença dele, até como ator no espetáculo. A vida de Guilherme na televisão começou com uma pequena participação na novela Mico Preto. Ele voltaria a TV em De Corpo e Alma. Voltaria para, mais uma vez, transformar ficção em realidade. Passou a sediar e tentar dominar Daniela Pérez com o mesmo ciúme doentio e a mesma brutalidade com que Bira tratava Yasmin. Vários momentos nós nos pegamos, hoje a gente relembrando, quando voltamos ao cenário, nós nos pegamos comentando a atitude fortuita dele no cenário, ele pisando, jogando as portas. Numa ocasião eu perguntei a ele por curiosidade como a Paula, a mulher dele, se sentia em relação às cenas do Guilherme e da Daniela, né, na novela. Aí o Guilherme me disse que a Paula xingou ela de um grande palavrão, ficou furiosa, dizendo que ia matar. Guilherme de Pádua já tem pronta uma nova versão para apresentar à justiça. Ao chegar aqui, no local do assassinato, segundo o ator, ele e Daniela Pérez tiveram uma violenta discussão. Nesse momento, Daniela teria chorado. E Guilherme foi abrir o porta-luvas para pegar um lenço de papel. Segundo Guilherme, no porta-luvas havia uma tesoura que Daniela viu e apanhou. Guilherme vai dizer também no depoimento que ficou nervoso e por isso deu uma gravata na atriz e pensou que a tivesse asfixiado. Para salvá-la, ele diz que pegou a tesoura, foi em direção a Daniela e tentou abrir um buraco no pescoço dela para que a atriz voltasse a respirar e não conseguiu. Pensando que Daniela estivesse morta, Guilherme de Pádua garante que entrou em pânico e resolveu naquele momento criar um cenário de assalto seguido de morte. Ele deu 12 estocadas no peito de Daniela Pérez e desapareceu com a bolsa da atriz que, segundo testemunhas, tinha 6 mil dólares e os três bilhetes que Guilherme mandou para Daniela no dia do crime. O criminalista Jorge Tavares trabalhou na defesa de Guilherme de Pádua por apenas quatro dias. O advogado que se afastou do caso porque não chegou a um acordo financeiro com a família de Guilherme deu essa entrevista logo depois da primeira conversa que teve com o assassino. O Guilherme de Pádua matou a Daniela Pérez? Posso dizer que sim. Quando ele a feriu com várias tesouradas. Por que o Guilherme de Pádua matou a Daniela Pérez? Ele, ele, eu acredito e vou adiantar que isso tudo foi um grande acidente na vida. Mas o senhor acredita que alguém que dá 12 tesouradas no peito de alguém, 8 no coração e 4 no pulmão, o senhor acredita que isso seja um acidente? Quando ele explicar, e eu quero que ele explique, não vou explicar por ele, porque eu não posso, você vai ver que foi um grande acidente, vai ser uma surpresa que vocês vão ter. Os advogados de acusação contratados pela família de Daniela Pérez para ajudar a promotoria já tem uma versão para o que aconteceu. De todas as versões, é a que melhor explica por que Daniela foi parar no local ermo, onde acabou a assassinada. Guilherme sai do estúdio de gravação no Santana, com a mulher Paulo escondida no banco de trás. Testemunhas veem que ele para logo em seguida num posto de gasolina e fica esperando. Daniela passa no escorte e Guilherme arranca e vai atrás. Os carros ficam lado a lado. Guilherme faz sinal para Daniela parar. Estaciona atrás. Ele salta do Santana, caminha até o carro de Daniela, abre a porta e dá um soco na atriz. Daniela desmaia e fica com o maxilar deslocado. Ele assume a direção do escorte e mantém Daniela sob ameaça de uma tesoura. Paula, que estava escondida, toma a direção do Santana e segue os cortes. Chegando ao local do primo, sempre acompanhado de Paula, Guilherme de Pádua dá uma gravata em Daniela. Desacordada, ela é arrastada para o matagal. Paula começa o ritual marcado, cravando a tesoura no coração de Daniela. Guilherme toma a tesoura da mão de Paula e completa um círculo destocado no peito. A defesa alega que era Daniela quem assediava o Guilherme. Como é que o senhor contesta essa versão? Guilherme chega a dizer no depoimento dele que Daniela queria esquartejar Paula, matar Paula, esquartejá-la e enterrar em seis ou sete lugares diferentes para que as almas não se encontrassem. É dentro desse clima que ele diz que Daniela o assediava. Isso é cínico, isso é uma versão cínica. Mas o revoltante é que isso é tradicional em processos como esse. Quando a vítima é mulher, ela sempre tem a participaçãozinha dela, há sempre a insinuação de que ela é ardilosa, de que ela é provocante, de que ela levou o homem a fazer isso. Isso realmente é inconcebível e revoltante. Cuidado, cuidado, cuidado. O que a opinião pública está esperando é justiça. Mas a justiça brasileira é lenta. O casal de assassinos só deve ir à júri popular daqui a um ano. Se prevalecer o argumento da defesa de que não houve premeditação, eles ficam no máximo dois anos presos. Agora, mesmo que vença a acusação e os dois sejam condenados a pena máxima de 30 anos, Guilherme e Paula podem obter os benefícios da lei, que é extremamente branda. Nesse caso, o homem e a mulher que mataram Daniela Pérez com 12 estocadas não passam mais de 6 anos na cadeia. O assassinato de Daniela Pérez está tendo grande repercussão no exterior. A reportagem é de Paulo Henrique Amorim. Esse programa vai ao ar em horário nobre nas maiores redes de televisão dos Estados Unidos. Esta semana, um capítulo especial sobre a morte de Daniela Pérez. Em Miami, um noticiário para a colônia de língua espanhola. Em Santo Antônio, no Texas, a notícia mais importante não foi a troca de presidente, mas o assassinato de uma estrela de novela. No México, o mundo ficou estarecido com o assassinato. O impacto atingiu toda a imprensa. O severo jornal New York Times, no mesmo dia em que o presidente George Bush chegava à Somália, dedicou meia página no primeiro caderno ao crime que chocou o Brasil. O jornal tabloide Newsday, também de Nova Iorque, disse que o crime da estrela sexy levou o Brasil à loucura. A rede de televisão CNN mostrou para o país inteiro uma reportagem que dizia é um caso dramático de a vida imitar a arte. A repórter acha que, nos últimos tempos, nada chocou mais os brasileiros do que a morte de Daniela. Para o programa Entertainment Tonight, na novela de maior audiência do Brasil, ele fazia o papel de amante violento. Na vida real, segundo a polícia, ele matou a maior estrela do Brasil. Nunca uma reportagem sobre o Brasil ocupou tanto espaço de um jornal em rede nacional, no horário nobre, nos Estados Unidos. No jornal Nightly News, da rede NBC, uma das maiores do país, o assassinato de Daniela foi a última reportagem da edição de ontem. Ao longo de três minutos, 30 milhões de americanos se emocionaram com a tragédia. Ela foi o Brasil, a sultry soap opera queen, 22 anos de Daniela Pérez. Um crime tão bárbaro teria impacto em qualquer lugar do mundo, mas nos Estados Unidos, especialmente, a opinião pública parece sensibilizada para enfrentar situações como essa. A legislação penal aqui varia de estado para estado, e nos estados onde há pena de morte, e na maioria dos estados americanos, há pena de morte, um crime passional premeditado pode pegar penas que variam de, no mínimo, 25 anos de prisão até a pena de morte. Onde não há pena de morte, a pena máxima é a prisão perpétua. Enquanto se luta pela punição do crime, o que nos resta é lembrar a vida e a carreira da atriz que, em poucos anos, tornou-se uma das mais queridas do público. Daqui a pouco, imagens inéditas da arte de Daniela Pérez. Um tango argentino uniu as vidas de Daniela Pérez e Raul Gazola, como na melodia Portenha, uma história de paixão, tragédia e dor. A dança fez da menina uma atriz, a atriz fez da bailarina uma estrela. Na novela das oito, Yasmin fascinou o Brasil. Travando? Pensa, queridona, pensa bem. Mas quem é que está se engalfinhando aqui, Domingos? Yasmin me disse que você estava com raiva dela. E eu lá tenho raiva da Yasmin, Domingos? Esta foi a última cena gravada por Daniela Pérez. Yasmin descia essas escadas e aqui embaixo parava para ouvir uma conversa dos pais. Parece que a vivacidade que Daniela Pérez emprestou à personagem Yasmin não fica gravada só em fitas magnéticas, mas também em cada canto desse cenário, em cada objeto de cena, na lembrança daqueles que hoje voltaram pela primeira vez a essa casa de subúrbio sem Daniela Pérez. Todas as minhas dores eu sempre cheguei mais cedo na televisão ou no teatro, porque eu acho que os deuses do teatro não deixam nada entrar. E sempre eu dizia não tem dor, por mais forte que seja, que resista à representação de uma peça. Os deuses do teatro dessa vez não apareceram. Com lágrimas nos olhos, os atores tiveram que gravar como se ela ainda estivesse aqui. Os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa... Eles fazerem. Fazem a gente... Os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa eles fazerem. Os outros fazem com a gente aquilo que eles... Fazer. Não tinha nem um dia que eu gravasse nesses cenários em que eu gravei hoje, que era a quarta de Yasmin, em casa de domingos, que a Dani não tivesse. Foi uma coisa de sentir a presença, de lembrar nitidamente das cenas que a gente gravava. E não é só o cenário. É todo lugar aqui. Você olha no corredor, olha para os lados, olha no cenário assim com aquela esperança ainda de aparecer diante de você. Mas também já é confusão nossa com a nossa realidade, a nossa ficção, né? Não sei o que aconteceu com os deuses. A mamãe não vai chorar, né? Ela sempre se borrar toda. O Caio já está aí com o carro. Na novela das oito, uma família unida pela integridade que os atores fazem questão de passar. Na vida real, uma família em pedaços. O pai de Daniela Pérez rompe o silêncio e cria coragem para falar da filha. Mostrar fotografias, deixá-la viva na memória. Amiga carinhosa. Amiga. Né? Mas também esperta, né? Muito mimada, né? Foi muito mimada, então tinha todos os defeitos de criança mimada, né? Primeira filha. Primeira neta. Ela era uma pessoa muito generosa. Uma pessoa que... estava sempre disponível para escutar os outros e o problema dos outros. Então, ela me contava tudo. Sempre quis que ela fosse uma pessoa determinada. Faça o que você quer. Ela foi dançar, tomou gosto, ficou dançando. E então, ela foi continuando. Ela foi enveredando por aquilo, né? Daniela Pérez, a Dani para os íntimos, tinha cinco anos quando pôs as primeiras sapatilhas. Na academia da bailarina Carlota Portela, aprendeu a levar o balé a sério. Adriana, a melhor amiga, lembra a disciplina e o prazer que Daniela tirava da dança. Dani gostava muito das danças de coreografias mais lentas, mais sentidas, mais sofridas, porque ela era muito expressiva, ela tinha muita emoção dançando, né? Teve a época de 87, 88, que o Daniela fazia quatro, cinco horas de aula por dia aqui dentro. Ela vivia aqui. Ela chegava, fazia aula quatro, cinco, até seis horas de aula por dia e a loucura dela era entrar no vacilô dançô, né? Na companhia que eu tenho. Tudo o que você quiser, meu amorzinho. Joga na parede, diz que eu sou uma largatista, quando eu ganhei, pisa, diz que eu sou uma barata, abre, me fecha, coloca a gaveta, sapateia em cima de mim, a Laysa Minelli. Mais nota dez que o meu filho. É impossível. É impossível. Eu não tenho quase um prau, eu não tenho mais de ser. Você me ama e eu não vou tentar. Você me ama e eu vou para o céu 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 e eu vou para o céu. Eram irmãs, né? A gente falava pra todo mundo que era irmã, que a gente andava muito junto e a gente ficava com uma história de que a gente em outra encarnação tinha sido irmã. A gente adorava falar isso, a gente acreditava mesmo nisso. E a amizade de vocês se modificou depois do casamento dela? Não mudou a amizade, nada mudou, continuou sempre a mesma coisa. Mas a gente não se via mais com tanta frequência, né? Até por causa da novela. Eu ficava com ciúmes, né? Lógico. Sedução vampira, sedução dark, sedução gótica, qualquer sedução vale, desde que seja o sonho ou música romântica. Tommy Dorsey, Harry James, a orquestra tabajara, tudo é sedução. Tava fazendo cananga e precisava de uma bailarina pra fazer um número de dança. Fique impressionado com a luz da Dani. Depois a gente foi ensaiar. Em vez de dançarmos um tango, acabamos dançando dois. E no primeiro tango só a gente se conheceu, coisa e tal. E no segundo tango foi que a gente começou a ter uma atração pelo outro. Aí saímos, começamos a namorar. Aí ficamos namorando e... E aí cresceu a paixão muito grande, né? Dos dois e... E aí a gente falou assim, então, como casalho? Alguma vez falaram, falaram em filhos? Chegaram a falar em filhos? A gente ia ter um filho pro final desse ano. Aí assistiam planejado? Tinha. Final desse ano e início de 94. Você sempre quis ter um filho? Sempre quis ter um filho, mas a gente combinou. Ela também sempre quis ter um filho, mas aí a gente sentou e ponderou. Ela falou assim, você tá começando agora que você tá estourando na sua carreira. Entendeu? Se a gente tem um filho agora, a gente tava com um plano de teatro, né? Então a gente ia fazer 93, ter a nossa peça. E final do ano, quando a gente tivesse com dinheiro em caixa, que todo dinheiro a gente ia botar em caixa justamente pra poder ter um filho. 22 anos de vida representam uma pequena biografia e uma grande promessa de futuro. Na novela Barriga de Aluguel, Daniela Pérez ganha na televisão a sua primeira personagem. Uma jovem que, como ela na vida real, também dançava. A bailarina Daniela não teve dificuldade pra assumir um papel que poderia representar a vida inteira, o papel de atriz. Agora não. Agora você... Mesteira, besteira minha. É sem pressão. Você tá mais rico, né? Assim, mais bem arrumado. É isso. Acho que é só isso. Fazendo uma forcinha, Estela. É só uma volta, pelo menos você sai dessas quatro paredes. Não dá, Yana, não dá. Ah, não quero sair, não quero ver ninguém. Você acha justo isso que você tá fazendo com você? Justo. Você tá se castigando, Estela. Fala com o Bira agora, no domingo. Tá bom, se você acha que não gosta mais dele. Não é que eu não goste. Se não fosse o Caio, até podia rolar. Não dá pra ser desse jeito, Paloma. Eu não posso ficar com o cara tendo o outro na cabeça. Daniela Pérez. Uma atriz que se movia no mundo que conhecia melhor. O das emoções puras. Foi através delas que Daniela ganhou o afeto do público. A sua saída de cena, brutal, mergulhou esse público e o país inteiro numa emoção ainda maior. Mãe da atriz assassinada, mãe da personagem desaparecida, a autora da novela, Glória Pérez, vive uma dor inimaginável. Daqui a pouco, a luta da mãe para que se faça justiça. A emoção na homenagem dos colegas a Daniela Pérez. O Brasil se apaixonou por ela. O ritmo sensual de Yasmin saiu da imaginação da autora Glória Pérez, mãe de Daniela. Não posso te dizer que eu perdi uma filha, perdi minha melhor amiga, minha melhor companheira. E até um pouco mãe. Ela se preocupava tanto comigo, assim, tinha cuidados, ela me achava distraída. Até estava contando pra você, né, quando eu ia na cidade, assim, gafieira, coisa, ela dizia, mamãe, você não tem noção de perigo, pode acontecer alguma coisa com você, cuidado, você é tão distraída, não pare, se não. Estava dando aqueles conselhos todos que mãe dá pra filha, né, ela ficava dando pra mim. A Daniela amava de fato a vida, profundamente? Uma das pessoas, assim, mais cheias de vida que eu conheci, mais cheias de projetos, mais iluminadas, uma pessoa, bom, ela dançava o tempo inteiro, a vida. Bendito a suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. duas imagens que não saem da minha cabeça, né, ela fazendo o papel da mãe de Jesus Cristo. E a outra dela deitada, morta, né. não vai ter mais casamento. Hoje pensei muito exatamente nisso, como é que eu tava chorando uma pessoa que ria demais comigo, porque nós tínhamos já umas piadas fixas, a roupa da Yasmin era toda muito curta, então quando ela passava eu dizia, tá de luto? Mami vai subir a bainha da sua roupa, porque eram roupinhas muito pequenas, e eu me lembro que ela passou no estúdio, a última troca de roupa, eu virei pra ela e disse, tá de luto? Mami vai subir a bainha, ela disse, eu sabia que você ia dizer isso, eu sabia, ah, Mary, só você pra me fazer rir hoje. Se a gente pudesse ter um um pozinho mágico, né, que a gente pudesse dizer assim, primim, primim, e a outra pessoa voltar pra perto da gente. Claro que a minha dor não se compara à dor da Glória, não se compara à dor do Raul, sabe? Eu nem tenho essa pretensão, eu acho que a maioria das pessoas que estão batalhando, fazendo alguma coisa, pra descobrir o que aconteceu, pra tentar entender o porquê, não chega nem perto. A gente só pode tentar ser solidária, mas a gente sente, sabe? E eu sinto saudade dela. Eu sinto muita falta dela. Daniela Pérez teve a vida interrompida por um crime violento, mas Yasmin vai desaparecer de uma forma mágica, através de Yasmin, a menina do subúrbio que impressionou com a sua alegria e a sua dança, Daniela Pérez vai receber esta homenagem. Daniela era uma flor linda e doce e doce. Daniela era feita toda de alegrias e ternuras. Será muito difícil esquecê-la. Que saudade, Daniela. Está duro sem você, fogueteira. e aí E aí Amém. Amém. Fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço em algum lugar onde vamos dançar e sermos felizes novamente.